Ora, muito boa tarde e bem-vindos então à Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, hoje, neste dia 10 de junho de julho e 20, dia de Portugal, e que assim também nos juntamos a esta festividade, a este dia tão importante. E claro, aqui, onde podemos encontrar então essa ilustre portuguesa, podemos encontrar o túnel de Luís Vaz de Camões, essa memória que também chegou até os nossos dias através dessa obra-prima, essa Ecopeia dos Mares, os Lusíadas. Claro, agora valerá sempre a pena visitarmos mais ainda este nosso património, os Monumentos Nacionais Portugueses. E reparem-lhes, ó, nesta beleza, esta arte manuelina, este Renascimento Portugueses que podemos encontrar aqui. Muito bem, então, até já. Uma futura visita. E aí Obrigado. Obrigado.